Música 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 A gente vai se matar, não vai se matar, não vai se matar, não vai se matar. A gente vai se matar, não vai se matar, não vai se matar. A gente vai se matar, não vai se matar, não vai se matar, não vai se matar. A gente vai se matar, não vai se matar, não vai se matar. A gente vai se matar, não vai se matar.